Let's be out Let's be out Let's be out Anto bom cor da riba a miro Bota batacuna Ora costa malo Tampoco bom ta tatea Um metinho outro baby Que vim mostrar interesse Epa me queda flexo né Pensei em mi que pe queda Right or die Right or die Pensei em mi que pe queda Right or die Right or die Finally Porque aqui tá como liga daciosã, da pisã befei trompã, que tá loca, que tá corrida com barrilha KXLAND, quem tem pressa, quem tem ressona, essa batra amostra é linda, Ato que tu ex , quem tem rosado, no biasar é me a passar no fim, se precisava do fim, mas eu não estou brincando pra mim se fazer a vida do filme ou na festa, eu não errei com outros casas, a dia e nem se esqueça, se que você não quer a deslizar, tem um neto de nada, e tem outra dama, é o descer, se ele não fuckinando. Eu não devo a bata de nada, eu não erro que você vem, O malu tá um pouco bom, tá até a um mitinho outro Vindo que vim mostrar interesse Um pique com tal loja pra me quedar fixo Nem pensei em mim que bequeda Rai Tordai, Rai Tordai, Rai Tordai Pensei em mim que bequeda Rai Tordai, Rai Tordai, Rai Tordai Pensei em mim que bequeda Sorr, não vim bexi, boa vai Temo maluco, me bom na dry Vamo fazer isso, cofetar aí, tô daí Tapa louco, sem a missa, co drugai É só uma peca, que é uma pessoa Não me sei um co, ainda tem nem pessoa Essa cama atrás é um tempo pro com Me enlutei, é nem que essa busca e pôr Me quer um cuta trot, Deus quando eu Um tem um outro de emboque Vindo a caeta, show, vem peglau Pensei em mim que bequeda Me tá ca no tross Vem com o nosso dim, me deu um subemboque Bromessa pegar, despeitava em bosta Eu comparei com um pique com os teus los Me bromem também é tua acosta Rai Tordai, Rai Tordai, Rai Tordai Ora volta pra ta comer Ora costa malho, tá um pouco bom Tá até a um mitinho outro Vim beu que vim mostrar interesse Um bem que cuta loja É pra me quedar fixo Nem pensei em mim que bequeda Rai Tordai, Rai Tordai, Rai Tordai Pensei em mim que bequeda Rai Tordai, Rai Tordai, Rai Tordai Pensei em mim que bequeda Vim bequeda Devo com o meu core, batifabo Sentimento o ar e com o meu mes Ponei meu core, baila a cabo 5 noes Porque vimos sem endereço Da bomba, estava taqueta Fava uma core que cheque Perroba sem me destrez Só walkie, outro me taqueta Se mais botar pra ta puntei Da walkie, bokei meu favor Promei, babi, sami, bokei ta bozo Calma, carácter, bebaixi, buco Tá duro, maunga, patei, endoloro Se botas te mami, eu walkie, me sabe Sem mito dos opas de la cima Se me burro, se me queta Ora, nunca me queta Ora, nunca me queta Ora, nunca me queta Ora, a coisa malu Tampouco, a vontade da bella Vou me di no outro Vivo que me mostra interesse Um take e toda vale Pra me deixar Me pecei em mim que bequeda Rai Tordai, Rai Tordai Rai Tordai, Rai Tordai Rai Tordai, Rai Tordai Pensei em mim que bequeda Bom, bom, sabe, chevo Rai Tordai 300 Rai Tordai, Rai Tordai Ero球 Sari 1 Sari